Talvez até o próprio assassino do Zodíaco teria ficado satisfeito com esse filme Olá fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes E hoje eu tô aqui pra falar sobre Zodíaco, o filme de 2007 dirigido pelo David Fincher Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos Bom, depois de ter assistido Seven, o Sete Crimes Capitais de 1995 Todo mundo meio que já sabia que o David Fincher era muito capaz de contar uma história de serial killer, suspense de investigação E quando ele chega no Zodíaco, apesar de ser uma temática parecida, obviamente é um projeto que tem suas complexidades, suas peculiaridades Com o fato inicial de que essa história é inspirada em eventos reais que aconteceram em São Francisco e cidades da Califórnia Entre a década de 60 e 70, sendo o primeiro filme do David Fincher que tá olhando pra uma história real E é um projeto que já tentou sair do papel algumas vezes, né? Quando a gente volta pro início de tudo isso, que é o livro escrito pelo cartunista Robert Graysmith Detalhando a investigação pessoal dele do assassinato do Zodíaco Esses direitos estavam com a Touchstone, que é um braço da Disney Pra produzir um filme bem diferente que envolveria a ressurgência do assassino do Zodíaco na Los Angeles contemporânea Mas esse projeto nunca viu a luz do dia Isso é uma ótima notícia pro roteirista iniciante James Vanderbilt Que se forma, se muda pra Los Angeles, começa a conseguir seus primeiros trabalhos E um dos grandes desejos dele era contar a história da investigação do assassinato do Zodíaco Ele era um grande admirador e conhecedor dessa história Então ele começa a trabalhar num roteiro e vende a ideia dele pro produtor Bradley Fisher Que imediatamente começa a ir atrás do Robert Graysmith e conseguir os direitos de adaptação Pra fazer agora um filme que realmente falasse da investigação e não inventasse algo fictício com base na história do Zodíaco Como foi o caso do Dirty Harry estrelado pelo Clint Eastwood na década de 70 Enquanto Vanderbilt escreve o roteiro, o Fisher nem pensa duas vezes e já faz um convite pro David Fincher Motivado especialmente depois que ele assistiu Seven em 95 O Fincher também fica muito interessado até porque ele tem lembranças e memórias dessa época do Zodíaco Ele morava próximo da região Então a abordagem dele quando ele entra pra dirigir esse filme Não é de simplesmente pegar o roteiro do Vanderbilt e adaptar É organizar uma série de entrevistas, de novas pesquisas Junto com o Fisher e o Vanderbilt Pra conversar com sobreviventes, com o Graysmith, com o Dave Toth Com qualquer pessoa que eles conseguissem falar Que pudesse trazer alguma coisa inédita Alguma coisa que ajudasse o projeto a ter um grau de realismo sobre a história do Zodíaco Toda essa pré-produção levou bastante tempo E o projeto acabou sendo uma colaboração entre a Warner Bros. e a Paramount Pictures Que toparam cuidar desse orçamento estimado entre 60 e 85 milhões E uma das grandes queixas de outros estúdios com esse projeto Era a longa duração e o fato de que ele teria um final em aberto Porque a investigação do Zodíaco nunca teve um caso fechado Então você vai ter um filme que inevitavelmente vai descartar um final feliz As filmagens do Zodíaco começam em setembro de 2005 E acabam em fevereiro de 2006 E um elemento que é muito importante pro David Fincher no Zodíaco É que esse é o primeiro filme dele que ele passa a usar câmeras digitais Depois de muito tempo trabalhando com película Com as limitações que um rolo de filme pode ter Agora o David Fincher não tem freio Ele pode fazer qualquer tipo de tomada E principalmente pro terror dos atores Ele pode fazer 50, 60 takes da mesma cena Garantindo momentos icônicos aí Como fazer o Jake Gyllenhaal jogar um caderno no banco do carro 37 vezes Mas olha todo esse esforço, essa pesquisa e essas repetidas tomadas Valem a pena porque o resultado que a gente vê no Zodíaco Que chegou no cinema só em 2007 É sem sombra de dúvida um dos trabalhos mais maduros e elegantes do David Fincher A história do filme acompanha a série de crimes do assassino Zodíaco Que provoca as autoridades e a mídia ao enviar cartas criptografadas para o jornal de São Francisco Ao longo de décadas de mistério, o cartunista Robert Griezmann, vivido por Jake Gyllenhaal Inicia uma investigação pessoal para descobrir a identidade do assassino Eu acho muito curioso quando a gente olha para os dias de hoje E encontra esse fenômeno, essa obsessão em torno do true crime Documentários, minisséries, filmes, muito conteúdo para streaming Que estão falando sobre casos de assassino, casos hediondos da vida real E eu sinto que o Zodíaco, obviamente ele não inventa o gênero de a investigação de um assassino real Mas é curioso pensar como ele meio que antecede esse movimento Ele não foi um grande sucesso comercial Mas se o Zodíaco fosse feito hoje, por exemplo Nossa, ele ia estar no top 1 da Netflix, sem sombra de dúvida O próprio David Fincher comentou alguns anos depois Que ele não imagina que um estúdio de cinema faria Zodíaco hoje Que provavelmente ele estaria mais confortável e melhor adaptado com uma minissérie de TV Então eu acho importante trazer o true crime à tona Porque me parece que o Fincher e o roteiro do James Vanderbilt Estão bem comprometidos em parecer quase um documentário Em colocar os fatos, em trazer os detalhes, todas as informações Quase como se no meio desse processo Eles mesmos também estivessem tentando encontrar a resposta A narrativa que a gente tem nesse corte de cinema Beiras 2 horas e 40 e ao longo desse tempo todo Você é meio que bombardeado com informações, com fatos, com personagens, com diálogos Tem uma série de elipses e passagens do tempo bem agressivas até Por exemplo, você escuta personagens falando que eles precisariam de 6 meses Para conseguir uma autorização E aí na cena seguinte já se passaram 6 meses Então você não tem tanto tempo de respiro e absorção de alguns eventos De alguns detalhes Isso garante esse senso de documentário De ter uma série de informações no seu colo Como se você mesmo fosse um detetive Mas ao mesmo tempo também garante uma narrativa que é bem acelerada Ela tá sempre indo pra frente É um ótimo trabalho de montagem do Angles Wall Apesar dele ter que recorrer bastante pra elipses, pra Fate to Black Pra legendas Que estão sempre indicando onde os personagens estão E que ponto do tempo eles estão Mas eu acho que isso no geral ajuda a não deixar a narrativa confusa Porque são décadas e muitos personagens pra você ligar aqui E de novo, é muito interessante como o próprio espectador se sente um detetive nesse filme Porque às vezes você pode receber uma informação no começo do filme Como, por exemplo, quando o Grey Smith lê em algum lugar Que não é muito comum ter porões na Califórnia Duas horas depois, lá pro final do filme Ele vai se lembrar dessa informação Quando tá numa cena climática muito importante Muito assustadora E o espectador também se sente tenso Porque ele lembra daquela informação E ele já começa a suspeitar Que tal personagem ali que tem um porão Pode tá pendendo pro lado do zodíaco Isso é muito interessante E ainda que eu tenha falado que a narrativa às vezes não te dá Tanto tempo ou aprofundamento dramático em alguns eventos Pelo menos o roteiro do Vanderbilt tem ótimos personagens Ótimos diálogos Especialmente nessa trinca que tá no pôster aí O Monty Rushmore, né O Grey Smith O jornalista Paul Avery Interpretado pelo Robert Downey Jr E o inspetor policial Dave Tott Vido pelo Mark Ruffalo O Grey Smith é mais certinho e reservado O Downey Jr faz o estilão descolado e meio debochado dele Aqui, literalmente Antes dele explodir de novo com o Homem de Ferro em 2008 E o Mark Ruffalo faz esse cara mais racional e paciente Mas que também tem essa ânsia bem grande de descobrir a verdade E eu adoro esse pequeno detalhe do personagem do Toshi Que é o fato dele sempre pedir por biscoito e bolacha Quando ele tá numa cena do crime É esse tipo de coisa que ajuda a tornar o personagem mais rico Também é muito inteligente como o zodíaco toma essa decisão muito consciente De literalmente ignorar a vida pessoal de todos esses personagens Praticamente, né Você tem alguns detalhes Mas isso tá sempre em segundo plano Por exemplo, o Robert Grey Smith se casa e tem dois filhos ao longo do filme Mas o filme nunca para pra isso Você nunca para pra ver ele se casando Pra ver o nascimento dos filhos Eles estão sempre literalmente em segundo plano Porque esses caras são obcecados pelo trabalho Obcecados por esse assassino Tem um momento muito bom Que é o David Fincher fazendo isso num sentido puramente visual Que é quando a esposa dele, né A Chloe Sevini Tá tentando chamar a atenção do Jake Nehal Mas ele tá com o olhar fixado na TV E ela tenta mover a cabeça pra frente do quadro Pra bloquear a visão dele E ele tentando conversar com ela como se estivesse tudo bem, né Esse tipo de cena Mesmo que o filme não pare o tempo todo pra martelar Ah, meu Deus, você está perdendo a sua vida Tem essas sequências que mostram que o trabalho visual tá sendo muito bem feito E eu também destacaria, né A gente raramente fala sobre taglines Aquelas frases de marketing que vão no pôster, no trailer do filme Mas o Zodíaco tem uma frase tão certeira Tão bem apontada Que eu espero que o marqueteiro aí da Warner ou da Parma A gente tenha recebido um aumento Porque é a mais de uma forma de perder a sua vida para um assassino, né Perfeito Seja pelo assassinato, seja pela obsessão Que o Robert Graysmith tem Que passa a destruir toda a vida dele pessoal E finalmente, como eu comentei no bloco sobre os bastidores É admirável o fato de que o Zodíaco tem um final em aberto Porque se o caso nunca foi resolvido na vida real Pelo menos até aquele ponto do 2007 Não tem motivo para o filme inventar alguma coisa Para o filme trazer algo que vá fazer o espectador se sentir bem Ou que vá trazer algum tipo de catarse ou reconciliação de personagens O único momento que James Vanderbilt fala que é meio que inventado É quando Gilly Hall encontra o Arthur Lee Allen Que é o suspeito principal, ouvido pelo John Carroll Lynch Numa loja de ferramentas, os dois trocam o olhar ali É quase como se fosse o Graysmith vendo o Zodíaco E tendo a certeza de que é ele, né Apesar dos fatos conclusivos não serem exatamente esses E de novo, o fato do filme acabar assim Sem você ter uma resposta Torna ele muito mais impactante Eu acho que você sai do cinema Você termina de assistir o filme Você com certeza está impactado E até um pouco assustado Pelo fato de que você nunca tem a certeza De quem é o assassino do Zodíaco Spoiler, aliás, tá E quando a gente chega finalmente aí no David Fincher Eu fico bem impressionado em ver O tipo de diretor que ele passa a se tornar aqui, né Eu costumo considerar a fase anterior do Fincher na película Como o Fincher mais sujinho O Fincher mais gritty Um pouquinho mais grotesco Quando ele entra no digital Parece que ele fica um pouco mais clean Ele fica um pouco mais elegante Ele ainda é capaz de te chocar De trazer coisas assustadoras Mas parece que ele é mais sutil nesse sentido E eu gosto de como a colaboração do Fincher Com o diretor de fotografia Harry Savids Tá mirando no visual de filmes da década de 70 Tanto na encenação Quanto no trabalho de câmera Especialmente, né O clássico Todos os Homens do Presidente Que é a grande inspiração do Zodíaco Até pela ambientação predominante nas redações de jornal É um Fincher com uma linguagem mais elegante Com uma câmera que tá passeando e registrando tudo Como um espectador casual Que usa o CGI de uma forma inventiva Pra, por exemplo, seguir o táxi Que vai servir de palco Pra um assassinato do Zodíaco E principalmente a forma como ele registra Os atos brutais de violência do Zodíaco Com um destaque, né Pra cena assustadora Do ataque do casal no lago Onde você vê o Zodíaco Usando aquela roupa toda preta Que contrasta radicalmente Com aquele cenário bucólico e colorido De lago e árvores onde eles estão E eu também sempre achei o máximo O fato de que o Fincher usou uns 4, 5 atores diferentes Pra interpretar o Zodíaco nessas aparições dele Meio que pro espectador, né Não ficar tentando dar pausa Tentar reparar em quem é o ator Tem 4 pessoas diferentes em cada cena E eu acho que isso é uma decisão de diretor Muito inteligente Mas além desses momentos mais explícitos e gritantes De algo assustador acontecendo O Fincher também é excepcional Quando ele tá construindo tensão e suspense Com personagens conversando Tem muito disso no Zodíaco E eu acho que o ápice desse tipo de construção No filme É quando o Dave Tott e os outros policiais Vão entrevistar pela primeira vez O Arthur Lee Allen Tendo a consciência de que esse é o principal suspeito E é uma cena de 4 ou 5 personagens numa sala Sentados num círculo numa mesa E a forma como o Fincher vai enquadrando Mudando a variação de ângulo dele Especialmente quando ele enfoca o Lee Allen Quase que em primeira pessoa Com a câmera bem na cara dele Falando que ele não é o Zodíaco Esse é o tipo de movimento E o tipo de domínio de linguagem Que só um grande diretor consegue fazer Pode ser muito impressionante Ver o que você faz com uma grua Com uma cena de ação espetacular Mas acho que a verdadeira habilidade Tá em como você consegue enquadrar Personagens conversando numa sala E tornar isso muito empolgante Nossa gente, fazia muito tempo Que eu não assistia Zodíaco inteiro E sem sombra de dúvida É um dos grandes filmes da carreira do Fincher Eu acho que é um filme bem diferente do Seven Apesar de ter uma temática parecida Mostra essa evolução E esse amadurecimento do Fincher também Ao mesmo tempo em que você tem uma história Muito bem contada Com um ótimo elenco Uma ótima reconstrução de época E especialmente, né Essa linha tênue de ficção e de realismo Que ele e o James Underbilt Trazem nesse roteiro Nessa narrativa que não tem final Eu acho que é o tipo de história Que especialmente por não ter uma resolução na vida real Fica ainda mais forte Vendo na forma de cinema também Pra Zodíaco Eu dou uma nota 10 E no lado financeiro Infelizmente o Zodíaco Foi um desastre financeiro Ele custou muito caro E não conseguiu se pagar Tendo uma estreia nos Estados Unidos Em 2 de março de 2007 Com 13,395 milhões Arrecadando 33,080 milhões Na bilheteria doméstica E 84,785 milhões No mundo inteiro O Zodíaco não se pagou Saiu no prejuízo Mas felizmente Ele foi um grande sucesso no Oscar Na verdade não Ele não foi um sucesso no Oscar Ele não foi indicado pra nada Nem direção Nem roteiro Nem design Fotografia Nada Bom, mas é isso pessoal Deixem nos comentários depois O que vocês acham de Zodíaco E qual é o filme de serial killer Do Fincher preferido de vocês Certo pessoal? Obrigado pela visita E até a próxima sessão 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 E até a próxima sessão